De namoro com uma moça solteirona Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Sabe o que é melhor que uma panela velha, amigo? Duas panelas velhas É nina nova, é muito bom, mas mete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa Vale o capricho, pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Boa noite a todo o povo Boa noite a todo o povo Boa noite multidão Boa noite multidão Boa noite velho e novo E a todos que aqui estão E a todos que aqui estão Faço uma noite porreira E agora saúdo então O amigo Jorge Ferreira Também vos quero saudar Também vos quero saudar Nesta noite calma e bela Nesta noite calma e bela E um abraço quero dar Ao Nelinho da Capela Ao Nelinho da Capela Com quem hoje vou cantar Maruato não pra as pielas Pra se poder aguentar Já cantas Jorge, já cantas Já cantas Jorge, já cantas Já cantas e rapidinho Já cantas e rapidinho Vai levar tantas e tantas Do teu amigo Nelinho Por isso quero cantar E levar tudo isto a fim Que é para bem me pagar Do mal que falas de mim Nelinho Nelinho não tenhas pressa Nelinho não tenhas pressa Não venhas de pressa a fugir Não venhas de pressa a fugir Porque quem anda de pressa De pressa pode cair E tu melhor que ninguém Aparece um dia caíste E até te magoaste bem Ficaste um ano tão triste Mas já ando devagar Mas já ando devagar E com muito mais juízo E com muito mais juízo Agora é sempre a poupar Qualquer lugar em que eu piso Às vezes a cabeça torta Lá vão-me sempre a poupar E eu até poupo a porta De casa e antes de entrarem Ainda bem já tem juízo Ainda bem já tem juízo Dentro desse cabeção Dentro desse cabeção Vai palpando o que é preciso Ou outras coisas isso não Em tudo que já palpaste Pergunta agora eu então Se algum dia te enganaste Com o que sentiste na mão E há uma e a cada uma E há uma e a cada uma Que tenha graça que tem Que tenha graça que tem Vou-te contar só a ti Mas não digas a ninguém Um dia a poupava à toa Mas aprendi a lição Pensando ser fruta boa Fazer o maricão Mas não tu andas sem jeito Mas não tu andas sem jeito Com a cabeça no ar Não sabias o efeito E isto...